Fala galera, beleza? Aqui é o Léo, e galera, olha só essa máquina É, comprei um carrinho novo, beleza? Tomo de BMW Essa BMW aqui é muito foda, ela lembra pra caralho o Need for Speed de Most Want Né? E galera, eu tunei ela até onde ela consegue, basicamente, até onde eu consigo, né? Porque eu não consegui desbloquear tudo A gente vai fazer uma corridinha marota aqui, beleza? Eu espero que vocês gostem Fazer há um bom tempo que eu não gravava vídeo de Need for Speed, tá? E vamos tentar ver se vocês vão gostar dessa corridinha marota aqui, beleza? Vamos testar aqui nossa máquina, ver como que ela vai agir aqui nas corridas Se você gostar do vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever pra ajudar bastante o canal a crescer E se você tiver algum colega, algum amigo que gosta também desses vídeos Ou dos vídeos que tem no canal Manda pra ele, pra ele conferir os vídeos aí Beleza, galera? Vamos aí, vamos superar a meta da Robin aí, tá? É um mini drift Vamos lá, vamos lá, então Como eu falei pra vocês, ele não tá 100% Tá? Ainda com as configurações dele Tá? Tenso, eu deixo Tenso, meu Deus Ainda ele não tá Assim, apto Galáxica pra drift, né? Esse aqui Mas tranquilo Eu vendi o meu Evolution, tá? Meu Evolution, eu vendi Falei, não, vou pegar outro carro Não vou continuar com o meu Evolution É claro que Dava pra mim continuar com ele Porém Eu queria ver como que essa BMW iria reagir Tá? É... Eu não posso ficar muito longe da Robin Se não Meio que lútil Vou chamar os pontos ali Tá? Já só aquele drift ali já Já batia a meta ali já Mas dá pra ainda Somar os pontos pra bater aquela meta de 25 mil ali Seguimos Beleza Agora é só administrar até o final da corrida Eu vou testar esse carro aqui agora num sprint Depois que finalizar aqui Nessa corrida Ei, cara Ah, eu conheço alguns garotos que só pagam com um rocket ship como o seu Exclusivo Entendeu? E se você é um jogo e não há muitos que estão Você pode entrar nisso Só se pergunte Esses garotos jogam difícil Deixe-me saber O que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso Galo Agressividade Precisa adicionar Já bateu a nossa meta Precisa adicionar Bom, como eu tava falando pra vocês Conseguimos aqui Falei pra vocês que meu carro não tá 100% pro drift Ainda Então tem que regular algumas coisas E tem que comprar coisas novas também Que o carro ficar melhor Beleza? Então conseguimos ganhar Isso é importante Agora Deixa eu ver É, isso aqui Tá bem boa Bom Já vou logo direto pra corrida aqui Vou com o Spike 7 mil de grana Money, 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 money Money E Vamos ver Qual é Desse carro Dessa pequena BMW aqui Vamos lá Já vamos começar aqui Fiquei entre os 3 primeiros com o Spike Ok, 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 ok Os caras já estão se estranhando Já Tão encostado um no outro ali Isso Ó O Senna é disparado aqui Pá Marocamente É, eu vou ter que configurar algumas coisas lá no garagem No setup do carro Porque ele tá Dripitando muito fácil E não é assim que eu quero Beleza? Então bora lá Já disparamos aqui Vamos buscar a encosta Ou não Ou não, né? Esperamos que a encosta de tanto E aqui agora é só administrar a corrida Falta 7 quilômetros É uma corrida razoavelmente Mediana Não é muito grande Também não é pequena Bom galera Se vocês fizerem Outros vídeos De outros jogos Deixem aí nos comentários Beleza? Que aí Eu vou tentar trazer pra vocês O mais rápido possível Eu tô querendo trazer Overwatch Novamente pro canal Aquela vez eu testei a beta E agora eu vou querendo trazer pra vocês Novamente Vídeos de Overwatch Beleza? Se vocês gostarem dos vídeos de Need for Speed Porque no último vídeo Teve bastante visualizações Bastante comentários Bastante curtidas Isso ajudou bastante Então eu resolvi trazer pra vocês O canal Tá mais focado No Call of Duty Black Ops 3 Mas Tudo isso depende de vocês Claro, né? Vocês que decidem O que vocês querem Beleza? Obviamente eu vou querer trazer Alguns vídeos De jogos que eu gosto também Pra dar aquela Mesclada Porque Obviamente tem um pessoal Que tem os mesmos gostos Que eu Em alguns vídeos Aleatórios Assim Então pra não ficar Só um jogo fixo Ou um canal Só de jogo de tiro Ou de corrida A gente vai estar trazendo Aqueles vídeos Intercalando aí As categorias de jogos Beleza? Então Então aqui Basicamente o carro Deixou todo mundo Pra trás Deixando um drift maroto Aqui Basicamente Ganhamos Sem Um tipo De dificuldade Foi bem tranquilo E basicamente É isto Beleza galera? Galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Beleza? Eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Maroto Tá? Pra Dar aquele like E já sabe É só clicar No botãozinho Aí embaixo Se você quiser Você pode comentar Aí também Dar alguma sugestão Algo do tipo Tá bom? Se você quiser Compartilha Que ajuda bastante Também Compartilha com seus amigos Aí pra eles visualizarem O vídeo E conhecer o canal também Beleza? Eu espero Que vocês tenham gostado Muito obrigado E Valeu! Tchau!